Olá, internet! Olha, eu ouso dizer que o meu convidado de hoje é o pai do Emo. Carregou no colo aqui, ó, cuidou, entendeu? Não abandonou. É o pai do Emo, é o pai da Sky, é o pai da Fresno. Lucas Silveira! Oiê! Tudo bom? Vem! Pai não, né, cara? Tem caras mais pais do que eu. Eu sei que... Mas eu fui um cuidador. Eu acho. Um... Como é que é o nome? Um responsável. Responsável. É, pais ou responsáveis. O pai do Emo no Brasil, eu acho que é o Koala, do Reitim. Tem outros pais por aí. Mas, sim, a gente cuidou, né? A gente ficou cuidando ali. Foi um pai presente, né? E estamos aí. Olá, Brasil. É, não, mas foi um termo que eu trouxe aqui pra mostrar a sua importância nesse lugar, né? E nesse momento, eu acho que é bem isso, assim, né? Você nunca abandonou. Você sempre estava ali, ó. Não, o Emo agora virou uma coisa séria, né? As pessoas falam... As pessoas discutem seriamente sobre Emo, assim, as matérias que saem. É tudo muito respeitoso, muito sério, muito... Não, porque foi muito importante, pá, não sei o quê. Na época, mano, os jornalistas faltavam querer dar na gente, assim, nas entrevistas. Tipo assim, ai, sério que eu tenho que entrevistar esses moleques aí, velho? Aí era horrível. E era chacota, né? Era mais ou menos chacota. Então, um ou outro, sabe, queria entender como um fenômeno que estava acontecendo. Mas, em geral, o clima era de uma grande chacota. Mas agora ficou muito sério, né? Os Emos ficam enchendo estádio aí. A NX foi lá, encheu o estádio sozinho. A gente foi lá, fez um festival, outro festival agora. O Wannabe, estádios cheios desde de manhã. Muito foda. Não, e também de continuar, né? Porra, a gente fez vários bagulhos aí nesses últimos anos. E aí, agora é uma coisa muito séria. E também os Emos de adolescência ficaram Emos adultos. Sim. Rolou uma maturidade. Pô, total, mano. E aí, agora, é muito bom ter visto todo esse acontecimento e estar agora percebendo esse reconhecimento tardio, porém muito legal e merecido. Mas você imaginava que isso ia rolar lá atrás? Eu não, mas o Guerra, a Batera da Fresa, ele falava, Mano, vamos continuar, porque ele é de Recife, né? Sim. Continue, porque eu vejo claramente. Mas assim, a gente sempre foi muito motivado. Nunca teve um período assim, um período muito grande de desmotivação. Eu acho que, e banda é um bagulho foda, porque tu tem essas confirmações de motivação a cada show, a cada coisa que tu lança, às vezes a cada coisa que tu posta. Então, é muito normal tu ficar nesse vício de um feedback positivo e ficar vivendo em função disso, é bastante enlouquecedor. Pra quem tá começando, é terrível. Essas pessoas vão ficar todas malucas. A gente triunificou por outros motivos, mas, sabe, é um negócio que lida com uma pressão muito grande, assim. Mas é isso, assim, a gente fazia, sei lá, um show muito terrível, depois um outro muito terrível. Aí tinha uma coisa legal que acontecia, que a gente falava assim, ah, não, tá, tá tudo certo. Sim. É, e quando a gente tava começando um momento que tava começando a dar uma coisa assim, sabe, tu sente, né, que o sucesso tá melhorando, assim, as coisas tão indo mais a teu favor, e aí veio a pandemia, que foi bizarra pra qualquer pessoa que toca, mas também muito cedo na pandemia, a gente começou a fazer umas lives, uns negócios, e percebia assim que, sabe, chegava muito longe ali o negócio, né, quando a gente fez a Quarentemo, né, foi uma live que a gente fez bem no começo da pandemia, sei lá, mano, tinha mais de 100 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, então batia de frente com um live de Marília Mendonça, de coisa gigante, assim. Então, aí ali eu falei assim, tá, quando passar essa pandemia aqui, acho que vai ser massa. Foi aí que você... Não, foi muito ali que a gente percebeu, assim, tá, meu novo, sabe, a gente teve uma confirmação de uma coisa, porque a gente sempre teve noção do tamanho que foi e da representação que tem na vida de quem gostava e de quem tá começando a gostar, mas é muito foda como funciona a indústria cultural, né? Demais, demais. Ela seca os assuntos, assim, aí depois não se fala mais sobre aquilo, e é muito fácil pra pessoa que era assunto acreditar naquilo, assim, acreditar naquele hype positivo, e depois tu acredita muito no hype negativo também, muito normal, pra pessoa assim, não, eu não valho nada, nada que o lance dá certo, tipo assim, pô, calma aí, sabe? E isso é muito importante, acho que não só na música, mas de maneira geral, ainda falando de rede social hoje, de... É, o meu próprio trabalho também, eu briso nisso direto, assim. É, vai lá e lança uns vídeos que, sei lá, teve uma fase com o YouTube, foi muito assim, né, tipo, teve um tempo aí que pra ser um YouTuber considerado de sucesso, tinha que lançar um vídeo, ele bateu um milhão de views. Exatamente. O que é muito absurdo, porque a gente, como banda, a gente vai lá e fazia um clipe, por exemplo, pra bater um milhão de views demora muito, saca? Mesmo tendo um sucesso, mesmo assim, todo mundo vai lá num show, toca no Lula, Palooza, todo mundo sabe a música, mas aquele clipe não tem milhões de views. Eu também, eu gosto de várias músicas e eu falo, nossa, eu nunca vi o clipe daquela música, mas na época era meio que a referência, uns YouTubers, assim, daquela primeira geração, era isso, fazia vídeo todo dia, e os vídeos ficavam batendo um milhão, e as pessoas achavam que era isso, era normal, e tipo, nossa, bá, tô muito flopada, deu só 70 mil views, e tipo, agora os números são mais coerentes, assim, porque as pessoas também seguem muito mais coisas, então, e, porra, cara, as pessoas também vão dividindo o tempo dela entre outras coisas, assim. E é muito legal porque, só, pra quem não sabe, né, eu e Lucas, ó, não é a primeira entrevista não, Anjo, isso aqui, ó, Capricho. Capricho, né? Capricho foi a primeira. 2009, sei lá, 2008. É, por aí, 2009, 2008, eu era estagiária. Nossa. A maior publica, o maior site do mundo. Do mundo, da América Latina. A maior revista teen da América Latina era Capricho. Mas teve um momento que o site, era o site mais acessado que existia, assim. Tinha, de teen, né, do mundo, inclusive, chegou nessa meta. E aí, no Capricho, eu lembro também que acompanha muito você e a Karen antes de revelar, vocês já estavam juntos, e eu tava assim, ah, tô vendo aqui. Ah, é verdade, vocês andavam juntas bastante, verdade. E aí, eu tive minha fase skatista, né, eu era muito fã da Karen antes da gente ser amiga. E aí, Rolling Stone também, aí depois do meu canal. Nossa, vocês estivam em todas. Eu estive em todas as fases, e sempre acompanhando a evolução em todos os momentos. Então, é muito legal ver esse momento também, ver o momento do emo hoje, assim, também, o que rolou. E é muito doido que eu tava refletindo, que não sei, posso ter errado, você pode, né, você talvez saber mais que eu. Mas tem a impressão de que o emo foi o movimento do rock, é, o último que atingiu o mainstream, sem pensar nesse momento de agora. Ah, se tu for pensar em termos, gente, eu vou tirar a roupa, tá muito calor. Vai, tira. Não estava programado isso, hein, caras. A gente pode ligar o ar daqui a pouco. Peraí, eu vou ter que me levantar a real. Vamos lá. Vai, Edição, música de strip tease. É, o cara... Vai ter que botar. Os caras ligam o ar, mas eu tenho uns pluguinhos hoje que tiram o barulho que é condicionado. Tá falando em direta pra gente, viu, produção? Deixa o ar. Os caras, a sala é minha. Os caras... Eu tiro os barulhos de tanta coisa lá em casa, no estúdio, barulho de tudo. Mas você, o Lucas, ele é assim, você nunca vai ver ele parado. Deu um problema de encanamento, ele vai estar lá já... As coisas de casa, a gente é ruim demais. Aí, a Karen precisa, tipo assim, me ameaçar de morte. Porque também tem isso, assim, a gente é muito focado nas nossas coisas. Mas a minha família, tradicionalmente, o mundo em volta vai desmoronando, assim. Estou tentando melhorar essa fama da família. É por isso que as pessoas se casam, se juntam, aprendem, se desenvolvem. Mas por mim mesmo, eu estaria morando num buraco, assim, num banheiro. Que horror, Lucas. Mas ia estar lá o estúdio, as guitarras, as coisas. E aí, pô, a Karen me ajuda muito, assim. Ela também, cara, é bem bagunceira também. Eu tô ligada. Mas existe ali o... Amor, o jardim está horrível. E não é nem, tipo assim, eu vou lá cortar as coisas. Eu só chamo um cara, mas a gente demora. Eu sou péssimo nisso. Sim. A gente tá falando do que mesmo? Não sei. Não lembro mais. Emo, Brasil. Demo, Brasil. Ah, o último movimento, acho que, do rock que atingiu mainstream, assim. Se tu olhar em termos absolutos, certamente. Né? Porque a gente acompanhava muito o Hot 100, que seria o quê? As músicas mais tocadas em rádios. Isso, sim, é... Isso é Brasil, é povo, saca? Ai, mas bombada... Hoje em dia o streaming, ele te dá uma medida, sim. Mas ainda é rádio que vai tocar na grota, saca? Sim. E, por muitas vezes, o Fresno, o NX, até o Evo, bandas assim, tiveram músicas mais tocadas do Brasil em rádio, né? E, tipo, não é só o Jabá que faz isso. É um negócio que... É um trampo, assim. A galera tem que estar pedindo. Tem que ser um negócio muito forte acontecendo. E foi, e se tu for olhar, sei lá, tu vai pegar os charts que, sei lá, um Fallout Boy teve nos Estados Unidos. Não teve primeiro lugar. Teve primeiro lugar de rock, né? Porque lá também é muito segmentado as coisas. Aqui, por exemplo, se tu tá em primeiro nos charts de rock, não quer dizer muita coisa em números absolutos. Então, o negócio aqui foi muito enorme. É, foi. E foi, realmente, assim, bandas de rock, né? Bandas, vamos lá, de guitarras. Bandas que meteram, assim, essa coisa de ter rádio bizarro e de ficar em top 50. Vamos supor que existisse Spotify na época. Seria muito ali nas cabeças. Outro bagulho que era um indicador monstruoso de popularidade é vagalume. Nossa, eu lembro. O cara querendo saber a porra da letra da música, a cifra da música. Isso é, tipo assim, indicadores bizarros. E a gente sempre tinha música lá nas cabeças, assim. E é por isso que, obviamente, foi o último negócio de banda que foi desse tamanho. Falou de clipe lá, mas MTV também. Total, não. Estreava um clipe num disco, num negócio assim. Ganhava um VMB, isso aí mudava tudo. O cachê subia. Era um negócio muito avassalador. Conversava muito direto com um adolescente, com um jovem, assim. E aí é um movimento que pegou também a galera jovem da era digital, né? Sim. Que, pô, é isso. Representava a galera do flogão. Do Cybershot. Poxa, que saudável. É, assim. Era o começo do emo, quando ainda era uma coisa underground, ele foi em paralelo, aconteceu em paralelo com os adolescentes tendo acesso à internet. Sim. Através de lan house. Ainda não tinha essa coisa de celular, de internet. Então, era assim, o adolescente usando a internet como um espaço livre, onde ele não fica lá com os pais enchendo o saco. Aí, ou a galera vai pro mundo do jogo, ou a galera ia pro mundo da vida. Do flogão, música, MSN. Blog. É, ter os seus blogs. Todo mundo tinha seu blog, né? Todo mundo tinha seu blog. Então, assim. E aí, depois, com o tempo, com a foto digital, começou a ter os fotologs. Que aí, eu acho que é onde o bicho pegou, assim. Fotolog da Fresno, eu criei em 2003. E era bizarro. Aí, como não tinha nada oficial, tu não tinha como saber o tamanho que a tua banda tinha, tu tinha que realmente aparecer, assim. Então, quando eu criei um fotolog, eu via lá que, nossa, deu 100 comentários na foto. E aí, só tinha vaga pra 100 comentários. Aí, eu tinha que pagar gold, que era 5 dólares. Aí, tu tinha um fotolog gold, que podia botar um cabeçalho. Eu amo, nossa. E aí, tu tinha um gold, e, mano, era 10 mil comentários. Era um negócio avassalador. Orkut, a mesma coisa. Aham. E, então, assim, foi nesse momento que o jovem começou a entrar na internet. Então, a internet era dagorizada. Era. E aí, ficou muito grande com isso. E o próprio underground, que foi uma coisa que, sei lá, em São Paulo, a maior cidade da América Latina, um show underground massa. Tu enchia um hangar 110 com 800, 900, mil pessoas. Foi virando um negócio de 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas. Os festivais, assim, pegava Fresno, Xero, Glória, não sei o quê. Pegava um Dance of Days, um negócio assim, cara, 10 mil pessoas. E, tipo assim, hoje, se tu for ver a dificuldade de meter 10 mil, tirar 10 mil pessoas de casa, nem de graça, sabe? É muito difícil tirar 10 mil pessoas de casa. E, naquela época, a molecada ia, os pais nem sonhavam o que estava acontecendo, porque era isso, assim, o jovem sempre precisa de um lugar meio que para se esconder dos pais, né? Sim. Ou porque, hoje em dia, por exemplo, os pais, eles estão no Facebook, passando oração. E... A criança já nasce fazendo assim. Então, eles já... Aí, sabe, hoje em dia, tu vê até molecada que não tem Instagram. É. Tu não consegue nem encontrar a galera, assim. Tanto que, na pandemia, a gente encontrou um fandom enorme na Twitch, que eram pessoas que ficavam o dia inteiro na Twitch e não necessariamente tinham redes sociais, outras, assim, tipo, ah, daqui tem uma galera. Eu vejo que é uma piazada bem nova mesmo, não tem Instagram. Não. Às vezes nem tem TikTok, ou só olha TikTok. É até mais low profile. É, e tem, tipo, uma conta no VSCO para subir umas fotos. Eu falei, nossa, mano, vocês se escondem mesmo. É cool, hein? É. Porque é cool, né? Isso não tem Instagram hoje. Mas eu sinto também dessa coisa do tempo, né? Tipo, faz 24 anos, né? Então, acho que é o tempo também de virar hype, não é? Ah, sim. Pensa que, nos anos 90... É. Eu me lembro que umas colegas minhas da escola começaram a meter umas calças à boca de sino. Sim. Eu achava horrível, mas eu falava, da onde que vem isso? Aí eu, ah, boca de sino, isso é anos 70. Então, assim, 2020 e poucos é os anos 70 de 2000, né? E, tipo, tanto que, pô, muitas coisas hoje usam essa estética 2000. Estética 90 já é a roupa normal de hoje, da vitrine, da C&A. Total. É a roupa dos anos 90. Aquela calça meio bag, aquela blusa meio... Xadrez. Então, assim, esses símbolos vão voltando. E acho que musicalmente é literalmente a mesma coisa, assim. Tem uma molecada que talvez esteja ouvindo umas coisas emo novas e que, às vezes, nem conhece muito as gerações anteriores? Tem. Mas ainda, no Brasil, assim, ainda não tem um nome muito, obviamente, emo que seja atual. Então, a galera vai atrás das bandas velhas. Vai lá, fala com o irmão mais velho, com o pai e encontra a gente. Tem muita gente que começou a ouvir a gente de 3, 4 anos pra cá, assim. Isso é muito legal, né? E falando da One Abitur, que foi, assim, um marco também, que eu acho que deu aquele selo de importância do emo no Brasil, assim. Isso foi muito foda o que rolou. E eu queria saber, porque eu fiquei com a sensação de que foi um encontro do terceirão, sabe? Eu queria saber como foram os bastidores disso. Foi insano. Quando a gente descobriu a ideia, ainda estavam meio que especulando que bandas iam tá. Mas aí, quando foi lançado o evento, eu falei, mano, é muita banda, saca? Mas, ao mesmo tempo, englobou ali bandas desse rolê emo, pop punk, de várias gerações. Então, tem coisas que, às vezes, eu nem cheguei a ouvir. Bandas que são muito recentes, assim. Mas também coisas que são de 20 anos atrás, sabe? Que tocavam nas nossas festinhas, tipo um All American Rejects, um negócio assim. O próprio The Usage, que eu acho que foi a primeira banda emo gringa de muita gente da cena, assim. Porque a galera ouvia muito pop punk. Aí, na MTV, tu ligava, tava tocando Blink, umas coisas assim. Aí, depois, o Simple Plan, tava tocando. Fall Out Boy. Mas, assim, o My Chemical Romance foi um negócio muito mainstream. É uma referência de emo muito grande pras pessoas. Mas surgiu meio que naquela onda do The Usage ali. Que foi uma das primeiras bandas que eu ouvi e falei, tá, isso aqui é diferente, isso aqui é legal, isso aqui é incrível. Enfim. E o bastidor foi muito isso, assim. De tu ver a galera, até dessas bandas gringas, meio que se perguntando, Oh, quem são essas bandas brasileiras? E vendo que as bandas brasileiras são muito bombadas, e que não tem um caráter meio de banda de abertura, que precisa daquele show pra, tipo... Então, assim, desde o primeiro show... Fica no mesmo nível, né, Aline? No total. Desde o primeiro... Um show da Pitch, por exemplo, é um show que vai ter 13 hits, e se ela quiser, ela emenda 20 hits. Galera cantando em coro todas. E meio que nenhuma banda dessas emos grandes tem esse número de hits no Brasil, se ele saca. Até pra gente, assim, a gente consegue fazer um show de 50, de uma hora, que é só paulada, que a galera conhece, assim. Então, eles ficaram apavorados de um jeito muito bom e muito rápido. Começou a rolar uma interação muito grande, até malandramente, por entender o tamanho dos artistas, o tamanho da gente também, na internet daqui, o engajamento que a gente tem, que é... O brasileiro é louco, né, cara? Então, assim, é isso. Sei lá, um cara de uma banda que é muito referência, um cara que tá muito bem, que toca todo dia em shows enormes. Às vezes o cara tem, sei lá, 20 mil seguidores, entendeu? Brasil, não, mano, é absurdo. As galera têm meio milhão, um milhão. Então, os caras se apavoraram com isso e veio rapidamente um respeito muito enorme, assim. Muito foda. E esse cara em choque, assim, com as bandas, falar... É, tipo assim, tentando entender o que que é. Aí o cara, emo aqui, é muito grande. Porque, aí eu expliquei, assim, que como aqui, sei lá, tem uma rádio rock em São Paulo, tem uma outra rádio rock por aí. Então, assim, pra uma coisa fazer, ser considerada, ter um sucesso, você precisava fazer o tal do crossover. Sim. Tu tinha que virar o code play do bagulho, assim. Tu tinha que ser uma banda que o fã de rock gosta, mas o cara que às vezes não gosta de rock, ele acha bonita aquela música. E, tipo assim, isso aí foi o que o Bonadio fez e outros caras fizeram muito bem, assim, de... Ter bandas que, obviamente, são bandas de rock, mas que tem algumas coisas que conseguem fazer, assim, que eles chamam de crossover, assim. E aqui, mano, rolou demais, né? Mais pop, né? É, cara, mas, sabe, um negócio que, assim, na alma daquela banda tem coisas que podem ser ampliadas pra todo mundo, assim. Como foi Legião Urbana, como mundialmente, assim, Beatles. Não precisa ser roqueiro pra gostar de Beatles, não precisa ser roqueiro pra curtir até um Metallica, que é uma banda de metal, assim. Tem várias músicas que todo mundo tá ligado, entendeu? Então, assim, várias bandas fizeram essa coisa de crossover e são as bandas que enchem os estádios e tal, um Green Day da vida. Tu não precisa ser um cara do punk rock pra apreciar metade da escografia do Green Day. Então... Foo Fighters é um ótimo exemplo. Demais, poxa, né? Exatamente. E aí os caras viram isso e ficaram em choque, assim, perguntando e conversando sobre como é ter banda aqui no Brasil, como é ter banda lá. E as trocas foram muito grandes, assim, né? Saiu cheio de promessas aí, tipo, ah, não, vamos fazer umas músicas juntos, ah, fazer um feat. Eu não duvido, assim, não duvido nem um pouco que saia muitas coisas nessa linha só por causa desse festival. Isso foram cinco shows, se tivessem dez shows, já ia estar gravando disco aqui agora, assim, já ia estar fazendo musiquinha junto e tal. Porque, pá, pra nós é absurdo, pelo lance de serem nossos ídolos e tal, serem muita referência. Pro público é, tipo, orgasmico, assim, porque eles adoram essa mistura. E pra eles eu acho que tem um caráter de surrealidade, assim, maior ainda, né? Pô, a gente se referia a essas bandas aí, como, ah, era um negócio, assim, ah, se o cara me der oi, vai ser ótimo. Sim. Por exemplo, a gente abriu um show, sei lá, do Yellow Card, em 2007, a gente nem viu os caras, né? Porque era banda de abertura mesmo, aí a gente abriu um show do Atari, sabe? A gente abriu uns shows, até, uns shows grandes que a gente abriu, assim, uns Bon Jovi da vida, a gente nem viu Bon Jovi. Nem viu os caras, né? Poderia ser um holograma e já era, mas... E aí tem essa impressão, né, quem tá de fora, de que, nossa, você tá ali do lado deles, dividindo o camarim e nada, né? É, nada. Então, dessa vez, foi uma coisa muito de igual pra igual ali, né? Muito de igual, até porque são bandas que têm uma história de underground, galera que tá muito... Galera que, obviamente, viu esse revival acontecer e que tá muito feliz, né? Então, muito grato, muito assim, nossa, vai rolar no Brasil também. Porque eu acho que, assim, a semente disso foi o When We Were Young, festival que começou a ter em Las Vegas, tá tendo todo ano, é, tipo, um negócio enlouquecedor. Absurdo. Eu vejo os vídeos, me dá desespero, assim, porque é muita gente. Você não quis ir? Cara, você viu que eu comprei ingressos pra um ano e tinha esquecido que eu tinha comprado? É a sua cara fazer isso. É a minha cara. Esquecer. Não, não, foi um golpe, na real, assim, eu comprei e, ah, não tinha ingresso, aí eu fiquei numa fila de espera, aí chegavam uns e-mails, ah, isso é spam, isso é spam, mas esses e-mails diziam assim, o seu ingresso tá pronto, você vai comprar, se você não quiser comprar, responda não. Eu, ah, foda-se esses e-mails aí, aí eu comprei os ingressos sem querer. E aí você não foi? Ah, é, eu fiquei brigando lá, recebi o dinheiro de volta, mas eu briguei muito. Não, eu comprei sem querer, assim, oh, tá chegando o seu show, aí eu, ah, aí eu fui ver, assim, no décimo e-mail que eu tinha comprado o ingresso sem querer, aí eu vi o cartão de crédito, ah, psss. Mas, assim, absurdo esse festival e, óbvio, fez perceber, assim, tá, mano, são bandas que, pro mercado e pra quem tá mais informado eram dadas como ex-bandas, mas que não, mano, são muito grandes, isso é o que mais tá acontecendo hoje, a turnê do Titãs foi assim. Claro que sempre, às vezes é normal ter esse caráter de, é só a última chance de ver esses caras, então vai agora, agora ou nunca, assim, só que até esse papo do agora ou nunca tá, tá cansando, então é só não vai porque vai ser massa mesmo, né, tipo, e... De ser um retorno, né, de ser um negócio. É, não precisa ser o único, assim, cada show vai ser muito foda, mesmo sem ser o último da vida. Mas vou falar que eu fiquei emocionada de te ver com o The Usage. Não, isso foi bizarro. Simple Plan também, super legal, mas, assim, você com o The Usage, eu fiquei assim, meu Deus, que momento, eu fiquei feliz por você, porque eu sei o quanto pra você isso é significativo. É, então, na segunda-feira, o Festival Hora no sábado, na segunda-feira teve uma entrevista que eu ia estar junto com os caras numa entrevista pra Billboard, eu acho. Aí a gente ficou trocando uma ideia, mas ali ainda muito, né, nada demais. E aí eu falei, ô, sou muito foda de vocês, vou invadir o palco, os caras, mas, assim, ainda aquela coisa gringo que não é muito, meio sério, assim, aí, mas tudo bem, os caras são gente fina e tal. Aí foi chegando, aí uma pessoa da assessoria de imprensa, da nossa assessoria, falou assim, ah, os caras tão vendo aí quem vai tocar. Eu falei assim, vai ser eu, porque eles sempre chamam a pessoa pra tocar a tal música. Aí eu falei, vai ser eu, pelo amor de Deus. E aí foram se mexendo os pauzinhos, assim, eu mostrei, tipo, uma foto minha com um moletom do The Usage falsificado da galeria do rock em 2003, no calor. E, tipo, assim, né, o clássico emo, ele passa muito calor, ele sua, aquele moletom fede muito. E, então, eu estava lá, e aí rolou um e-mail, assim, beleza, então, o Lucas vai cantar tal música. Ainda rolou um papo, assim, eu espero que ele esteja confortável com os gritos, não sei o que. Gente, oi? Porque a música é, tipo, ah, é muito gritada, assim, eu, ah, mano, a gente se vira, não sei o que. Aí eu me lembro que na hora, assim, tem até vídeo, assim, eu estava, sei lá, no carro, quando confirmou, aí eu vendo umas videoaulas, assim, como gritar. Aí, mas acabou que foi muito animal, assim, foi uma grande emoção. E como que foi com eles lá nessa hora? Porque aí teve esse momento o Billboard e tal, mas lá, vamos cantar junto e tal. Aí eles passam, eles são tudo nerd, assim, eles passam o show inteiro antes, no camarim, assim, baixinho. Aí eles tocam, não é tipo assim, ah, aquela lá nova, não, eles meio que tocam show de uma hora, eles tocam uma hora antes, todo show. Que doido. Pra entrar no ritmo, assim, porque é um som mais, mais cavalo, assim, e às vezes até a gente se sente, às vezes a gente vai entrar no palco e tá meio calmo demais, aí tu meio que demora pra entrar naquela energia do, ah, então, assim, os caras já entram, né, numa pegada monstruosa. E aí eles falaram, ó, tal hora a gente vai tá tocando essa música, vem aqui, passa com a gente, não sei o quê. Aí eles viram, porque eu sabia a música que eles traz pra frente e tal, e falaram, ah, vai ser muito incrível. E aí, tanto que foi só em São Paulo, aí em Curitiba, eu tava lá, não, pô, agora eu quero assistir o show dos caras lá da frente, né, porque no palco tu não ouve nada direito. Aí o guitarrista lá, o Joey, falou assim, não, não, legal, tu vai cantar em todos, né, tá ligado? Aí eu, tá, né, vou dizer não pros caras, né, velho. E, enfim, aí dos cinco shows a gente tocou em três, só não tocou nos outros dois, porque tinha voo meio antes. Mas, enfim, cara, fica aí uma, uma amizade, assim, essa coisa de vamos fazer umas músicas, vamos trocar. Não, total, sim, pô, os caras foram tocar agora na Colômbia, tava o Berti, o vocalista, com a camisa da Fresno. Ah, que foda. Então essas coisas, assim, que era inconcebível pra gente. Nossa, que demais. Eu lembro que, eu lembro que o Daniel Ferro, do Emoponto, ele, que agora é diretor de vídeo, de tudo, dono da Globo. Tá ligado. Ele, eu lembro que quando eles foram a primeira vez no MTV, num acesso da vida, não, não era o acesso, era o da noite lá. Aí ele falou, me manda uma camisa da Fresno, gente, pra eu usar no MTV, não sei o quê. Aí eu mandei, assim, num sedex muito rápido pra ele usar. Eu nem lembro se chegou a tempo, assim, mas, sabe, a gente se matava, assim, pra fazer uma pessoa usar uma camiseta e tal. Mas, assim, tipo, a gente ficou amigo de uma galera, assim, o maluco do Boys Like Girls lá, o Martin, o Calboizão também, pirou. E trocamos muita ideia. Ele é compositor de altas músicas, até tem música do The Usage, que é a caneta dele, música de Avril Lavigne, música de K-pop, música de tudo. E aí, ele foi um cara que eu falei assim, pô, mano, eu componho bastante aqui, a gente faz pop, faz farofada, faz tudo. Aí ele, ah, me manda aí uns bagulhos, vamos trombar lá, em Boston. Claro, aqui do lado, vamos aí. E, tipo, e, assim, mas essa troca foi muito animal. Mas, principalmente, animal foi ver que as nossas bandas do Brasil são muito fodas nesse contexto também, sabe? Não é aquela coisa de ser muito aspiracional, assim, de, ah, um gente quer ser igual aos caras, não, mano. O que a gente fez aqui, o que a NX fez, o que a Pitty fez, o que outras bandas que não estavam lá fizeram, foi um negócio, sabe? Tipo, assim, é até um jogo até, lá na gringa, por exemplo, é difícil pelo lado de ser muitas bandas, muita concorrência, sabe? Um negócio muito enorme, que pra tu tirar, se destacar no meio de mil bandas é difícil. Aqui tem o outro lado, tem o lado de, mano, tu não tem dinheiro pra comprar uma corda, né? Tu faz um show enorme e não consegue arrumar a tua guitarra e tal. Então, assim, as bandas que conseguiram viver, ou pelo menos manter a banda, né? Assim, de conseguir pagar o show que seja durante esse tempo, bah, já é um negócio muito heróico, assim. Pouquíssimas conseguem, bandas muito grandes, os caras têm seus outros trampos. Eu meio que tenho meus outros trampos, né? Todo mundo na banda tem seus outros trampos. Não é só porque a gente gosta, porque a gente é multifacetado, é porque por muito tempo foi aquilo que sustentou e a banda era um negócio que, assim, ah, a banda sustentava a banda, né? Sustentava aquela operação ali, mantinha o site no ar e tal. As contas que a banda paga como empresa, assim, mas o bagulho simplesmente não, sabe? Ficava ali naquele empatadão, assim, mas ao mesmo tempo, assim, não, tá tudo certo, calma, calma, saca? Isso é muito bom. É. Muito legal. E vocês estão pra lançar álbum novo, Eu Nunca Fui Embora, e eu acho que a Fresno tá num momento, assim, dependente do momento do emo e tal, etc, do rock, vocês estão num momento que tá muito incrível, assim, o último álbum de vocês eu amo, e tá prometendo o próximo Eu Nunca Fui Embora ser o maior de todos. Vai ser, eu acho que a gente acertou muito, assim, eu acho que a gente, pô, a gente não faz álbuns puramente conceituais, assim, agora vamos fazer um disco assim, normalmente as músicas vão surgindo, é uma demanda meio que do momento que a gente tá vivendo, que tipo de música a gente quer fazer, o que que a gente quer dizer, muito resumidamente, que vai dar as pessoas a entender que o disco tá mais com essa cara, mais com aquela cara. Mas, assim, essas músicas surgiram num momento em que a banda, se tu for pegar após pandemia, após o nosso show do Lollapalooza de 2022, foi uma virada muito grande, porque foi um show que, porra, a galera chegou cedo também pra ver a gente, então isso causou uma impressão no público geral, assim, bah, os caras ainda existem, mas que músicas são essas que não são aquelas? Porque a gente fez um show muito de coisas mais novas, assim, porque a gente queria mostrar aquilo, né, e que, por vários motivos, o negócio foi muito longe, porque a gente meteu uns fora Bolsonaro no telão, e era proibido, a gente ia pagar multa e tal, não sei o quê. Nossa, eu lembro disso. Então foi um negócio que foi muito longe, assim, nem só pela música, mas, obviamente, às vezes, simplesmente aparecer já é muito difícil. Aham. E, então, as músicas foram surgindo pós esse momento, assim, e, óbvio, a gente foi sendo assim, pô, isso aqui no show vai ter que ser um negócio, ah, sabe? Aí tu já faz músicas pensando no como elas vão ser apresentadas, então é natural que, às vezes, num momento bombado tu faça músicas com essa cara de coisa bombada, assim. Sim. Mas também, aí, pelo lado de letra e de, né, de conceito, assim, é muito isso. Pô, a gente, pô, fiz 40 anos ano passado, sabe? Eu tenho uma filha de oito, o Vavo tem dois filhos, e, assim, o mundo é meio que outro já. Até em relação ao pré-pandemia, assim, que a gente vinha falando, às vezes, sobre umas coisas muito internas, muito nossas, de saúde mental, e, aí, agora, já meio que parece que algumas coisas já foram semi-superadas, assim. Com muita terapia também. Pô, terapia, o tempo, né, enfim. E, aí, vai surgindo outras coisas, assim, eu acho que tem, óbvio, e, ao mesmo tempo, sonoramente, é o disco mais emo aí dos últimos vários discos, ele é muito um disco de guitarra, baixo, porque, por muito tempo, a gente foi muito longe, assim, experimentar com coisas super-orquestradas, super-doidas, super-diferentes, músicas super-cumpridas, trazendo umas atmosferas, até também, por quê? Porque, no momento, na época, a gente percebia que o nosso público tava numa bolha, assim, e que a gente poderia mostrar, aprofundar muito algumas coisas que a gente nunca foi capaz de aprofundar, porque, talvez, falasse com o público grande demais, ou porque não sabia como fazer também, mas... Tem essa pressão, né, da indústria também, de, tipo, você tá, eu acho que, dessa coisa de tá numa caixa, e, tipo, é isso que agrada o mainstream, então a gente tem que seguir isso, e quando você não tá tão nessa, você fica mais solto pra fazer o que você quiser. É, mas mudou muito, assim, hoje em dia, uma banda, uma artista, lembra que a gente falou ali dessa coisa do crossover e tal, hoje em dia dá pra ser um artista enorme e ninguém fora da tua bolha saber quem tu é, sabe? Sim. Assim, de ser, de se dar muito bem, de conseguir monetizar muito, tem cara aí que ficou rico, mas, fala assim, tu saiu daquela bolha, assim, quem é, quem é essas pessoas aqui? Porque, hoje em dia, as bolhas, elas são muito enormes, assim. Não depende da parada, né? É, sei lá, até um baiano assistem, assim, o cara não faz uma música pensando, assim, pô, mas na rádio, não tem mais esse pensamento. Até tu fazer esse pensamento, vai, às vezes, deixando teu som mais quadrado e o próprio público que quer uma coisa mais diferentona, porque ele já não tá ouvindo certamente mesmo, tipo assim, ele fala assim, tá, mas isso aqui tá muito, é, muito parecido, né? E, então, já não existe mais muito essa pressão e eu acredito muito no conseguir ter uma comunicação muito profunda, assim, com quem já é teu fã, a ponto desse cara ser tão fã que ele precisa mostrar pras outras pessoas e, tipo, arrastar sempre alguém pra um show e, óbvio, entregar um show que seja massa pra quem é fã, mas também muito massa pra aquela pessoa que nunca foi e fala assim, tá, mano, eu acho que eu preciso conhecer essas outras coisas aqui. Sim. Então, assim, são, as pressões são até outras, mas o que nos norteou sempre, até na fase muito radiofônica, assim, cara, eu preciso fazer as melhores músicas que eu já fiz. Sim. E esse aprendizado musical, ele precisa meio que se empilhar e as mais novas precisam ser melhores. Óbvio que na cabeça do fã isso não faz o menor sentido. Ele, às vezes, pegou uma música lá, pegou ele em 2008 e disse exatamente o que ele precisava e nada nunca vai ser melhor do que aquilo, mas, assim, pra gente que faz, sabe, tem que ter esse conhecimento, tem que ir sendo aumentado, assim, e óbvio, assim, como isso vai bater nas pessoas é outra história, mas a gente sabe muito o caminho de bater nas pessoas, vai que horror isso, de dar a música bater forte nas pessoas, assim, que é sempre, por exemplo, mano, o mais pessoal possível, o mais factual possível, o mais autobiográfico possível, e ao mesmo tempo não ficar muito numa ego trip, assim, num negócio que talvez várias pessoas tenham vivido aquilo, que é meio assim, né, mano, nossas vidas são todas iguais, mudam os nomes ali, sabe, às vezes a gente tá se fudendo mais, às vezes se fudendo menos, mas muitas coisas são experiências comuns ao ser um ano em geral, assim, né, muito se falava sobre, ah, os caras só fazem música de cor, não sei o que, ai, de não sei o que, cara, porra, até a pior pessoa do mundo, assim, a pessoa mais malvada do mundo, cara, tem, em algum momento ele teve aquele drama ali, ele só não assumiu pra ele mesmo, assim, então, sabe, mas era uma coisa que a gente era muito fluente de falar, e hoje são mais assuntos. Aham, e no novo álbum eu sinto que talvez esteja mais emo no sentido do emocional mesmo ali, porque o que deu pra ver até agora é pega forte aqui no peito. É, tem umas que são terríveis, assim, nesse sentido, só que a gente falou, ó, a gente vai lançar em duas metades. Então, foi por isso? Claro, não, as pessoas iam desgraçar muito as pessoas, nem acho que é um álbum mais triste que os outros, mas, assim, é também pelo costume das pessoas de hoje, assim, às vezes saiu um disco de uma banda, aí eu vou ouvir ele inteiro, aí eu cheguei na academia, sabe, aí tu não ouviu ele inteiro, tu ficou ouvindo as seis primeiras, aí, ou então, uma coisa que já aconteceu com a gente várias vezes, é tipo assim, vamos lançar o disco na sexta-feira, e aí a Anitta lança um no mesmo dia, então, é muito difícil ter um dia só pra ti, é totalmente na sorte, sabe, porra, quando a gente lançou o Vou Ter Que Me Virar, foi no dia que caiu o avião da Marília Mendonça. Puta que pariu. Então, assim, primeiro que é uma notícia horrível, a pessoa morreu, e a pessoa era a maior distância do Brasil, meio que ainda é, depois de morrer, saca? E, tipo, e ao mesmo tempo não tava com o menor clima de falar, ela morreu, mas ouçam aí, o mundo parou muito ali, e a gente tomou um baque, assim, que até nos plays ele é sentido, assim, e a gente precisou retomar depois. Então, assim, cara, sempre acontecem os bagulhos, assim, teve uma vez que a gente foi na Fátima Bernardes e o Corinthians ganhou o Mundial, sei lá, de futebol, a gente não fez nada na Fátima Bernardes. Os caras, assim, ó, desculpa, desculpa, vocês vão tocar com os créditos subindo e... Mentira. Jornal do Almoço, SPTV, sabe? Nada, assim. Então, tu não tem controle sobre essas coisas. Ó, dia 5 de abril, que não acontece nada, hein? Nada. Alô, você, não acontece nada. Não é? Tanto que, pô, é isso, vamos supor que aconteça alguma coisa, que tome conta, pô, tu tem outra metade ainda pra lançar. Eu achei uma boa estratégia. O lançamento fica mais longo, porque é muito normal, às vezes, tu lançar um disco e seis meses depois, as pessoas falam assim, tá, mas e aí, não tem nada novo? Eu, calma, fiquei dois anos fazendo um disco. Mas é porque é assim agora, né? Tanto que a galera não tá mais lançando o álbum, né? Agora tá até uma leva, né? É, mas no pop, no pop, assim, no pop, tá rolando muito o conceitão, é, assim. Mas também é difícil, porque custa muita grana, fazer 10 músicas com muita qualidade, pô, tem disco aí que essas galera de pop tá gastando milhões. Mas é isso, eu sinto que tá essa coisa do tipo, a gente precisa irritar com uma música, vamos soltar e vamos fazer a trend pra viralizar a música e ir pro Spotify. Terrível, todos, todos estão malucos, essas pessoas todas, eu converso, eu sou muito... Acho que todo mundo que vem aqui da música, a gente entra nesse assunto. Eu fluo muito num rolê de pop, por a gente ser mais velho, a galera super conhece a gente, e tu conversa e, mano, é muito normal tu ver um artista aí, hypado, assim, que o olho da pessoa tá morto. Não porque ela é má, ou porque ela... Não, essa pessoa está maluca, ela tá fora de si, porque é isso, são pressões que não tem nada a ver com ser músico. E com talento. E às vezes, tipo assim, pô, tá tudo certo. Ah, você não... Você tá enchendo só a áudio, só 3 mil pessoas e não o Espaços Américas, que é 9 mil, tipo assim, cara... Calma. Calma, né? Porque... E outra, eu tava... Eu peguei um voo agora, engraçado isso, com o MC Daniel. Ah, eu vi story. Eu nunca tinha visto ele, eu nunca tinha visto ele, eu sabia quem ele era, óbvio, e aí eu sentei do lado dele, eu assim, óbvio, os dois, assim, pô, a gente queria dormir, a gente vai trocar uma ideia, né? Aí a primeira coisa que ele falou foi, tipo, e aí, meu, como é que é pra ficar muito tempo tocando? Eu, caralho, bá, muito densa essa pergunta. Eu acho que ele tava em Recife, indo pra, sei lá, pra Belo Horizonte, não sei. Foi o caminho inteiro falando sobre. É, aí eu falei, bá, mano, é isso, assim. Porque, sei lá, ele tem 10 músicas entre as 100 mais bombadas, e, tipo assim, bá, é muito difícil tu falar pra pessoa, assim, ó, vai parar isso aí, vai acabar, e uma hora vai parecer que nada vai dar certo, porque não vai ter mais 100 milhões de preços, vai ter só 10 milhões, e é muito normal que tu vai se sentir um merda, mas, assim... Você falou isso pra ele? Falei. Mas, assim, não, pô, curtindo a ideia, porque é muito isso, assim, porque tem um momento que parece que tá tudo muito a teu favor, assim, eu acho que quem pedala ou corre ou nada, sei lá, cara, um ventinho de nada a teu favor, assim, mano, tu voa. E, de certa maneira, um ventinho contra, de um quilômetro por hora, tu de bike, assim, parece que tu tá subindo uma ladeira e é horrível. Tipo, olha a esteira, né, depois 1% de inclinação, acabou, você vira uma lesma. Sim. E é muito difícil entender quando o vento começou a ficar contra, e, tipo, e como tu vai continuar fazendo as coisas e não ficar maluco com os números. Uhum. É foda, assim, porque tem uma coisa que é bem atual, assim. Por exemplo, a gente é uma banda que veio crescendo, 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 a última turnê a gente fez um show nosso em São Paulo, foram duas datas na áudio esgotadas, o total das 7 mil pessoas. Isso no mercado de bandas é, tipo, assim, caralho, vocês tão muito bem, muito sério, muito foda, o próximo passo é fazer, tipo, um Espaço das Américas, um negócio assim, que é uma casa que é o dobro, o triplo da áudio, então é uma casa que põe 8, 9 mil pessoas, e a gente, beleza, vai fazer, inclusive, calma, vai rolar. E aí, mas assim, é muito louco, mas aí como surgiu, o NX resolveu voltar, e aí eles meteram um show no estádio, na cabeça do fã agora, a banda só tá bem se ela fizer um show no estádio. Se fizer um show no estádio. Aí eu tenho que dizer, assim, calma, porque, assim, o lance do estádio é um negócio muito sério, porque é um estádio. Assim, se tu pensar até em questões de custo, assim, é um absurdo fazer um show no estádio, assim, é muito, os custos são muito elevados, sabe? A pica é gigantesca, e, tipo, e óbvio, e tem funcionado sempre shows que são com esse caráter único, porra, o NX tava parando, inclusive falei pra eles no palco, olha esse público aqui, vocês querem parar, vocês tão malucos, não sei o que, mas enfim, volta, tá ligado, né? Não dava parar, tipo assim, desculpa, gente, mas mesmo assim, pro fã ali, quando foi lançado o evento, tinha muito esse caráter de, tipo assim, agora ou nunca, estavam muito parados há muito tempo, Los Hermanos, né, ficam parando e voltando bastante, e cada vez parece que volta maior, mas na cabeça do fã ficou muito assim, agora vocês têm que fazer um no estádio, eu falei assim, não, cara, o nosso degrau agora é fazer um show numa casa, tipo o Espaço das Américas, que em qualquer lugar do mundo, que agora se chama Espaço Unimed, desculpa aí, e, tipo, uma casa que em qualquer lugar do mundo é muito grande, entendeu? Sim, sim. E que, tipo assim, nossa, enchendo ali vai ser muito animal, e talvez, inclusive, agora vamos fazer, mas é que, assim, a cabeça das pessoas flipou, assim, que agora, fora é estádio. E Jão lotando o Allianz com LED? Ah, não, aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali é um absurdo, é tipo assim, irmão. Aquilo ali é fora, né? É, não, o Jão é fora da curva total, assim, mas também mostra um fenômeno, assim, que, sabe, o mercado é cheio de lacunas, assim, e não foi ele numa reunião com o Darth Vader que decidiu que ele tinha que ser aquilo, mas veio muito acalhar tudo que ele representa musicalmente, e das filosofias, e de pessoa e tal, e, óbvio, mano, talento pra segurar um público, tu tem que segurar um palco com mil, um palco de duas mil, um palco de quarenta e cinco mil, tu vira uma formiga, não é mais sobre você, né? É, e eu fui no show do Jão, ah, animal, ele é bem emo, né, assim, se tu for pensar. É, é real. É, a gente tentou compor umas coisas juntos na pandemia, não deu em nada, mas não quer dizer nada, não quer dizer nada. Ia ser bom. Se junta de novo, aí já faz outra. E falando nisso, temos Pablo Vittar na parte 1. Nossa, tem isso. Eu nunca fui embora, eu tô louca pra ouvir essa música, Eu Te Amo, Eu Te Odeio. É. Ioiô, é isso? É isso, é um nome complexo. É um nome complexo. É que, na real, a gente interpolou aí uma música do Trem da Alegria, né? Autorizada, tá? Aprendam. E, tipo, a gente, porque eu tava, eu meio que sonhei com essa música, assim. Nunca tem isso, esse papo de, ah, a música veio pra mim, sabe, Deus mandou. Não, é sempre porque tu tava lá compondo, ou tu tava lá pensando, mas assim, eu lembro que eu fui, aquele, acordada do xixi, assim, e essa música do Trem da Alegria ficava muito na minha cabeça, que é, eu, 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 eu te amo. E tinha todas umas guitarras, assim, eu falava, pô, que música incrível, vamos fazer a nossa. E aí foi muito óbvio chamar a Pablo, eu acho que tem uma intersecção de públicos que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas, cara, nosso público, uma grande parte, assim, é muito fã da Pablo. E a Pablo é, a Pablo é muito emo, ela ama. É o norfana dos emos, assim, óbvio que tem gente que não acompanha, tem gente que vai, às vezes, torcer o nariz, assim como da parte dela, vai ter assim, Ai, Fred, nada a ver. Faz uma com o Pedro Sampaio. E tipo assim, mas é que causar também o estranhamento pra gente é muito bom. Quando a gente fez uma track com o Emicida, 10 anos atrás, foi a mesma coisa. O Emicida ainda era meio que uma novidade e parte do público da Fred falava assim, Rap, mano, nada a ver. O cara vai vendo, né? E tipo, a música se provou muito forte. Então assim, é sempre legal quando um feat traz esse choque. Mas quero spoiler, quero saber como é que foi essa união da voz da Pabllo com vocês. Foi muito sem graça, foi tudo no zap. As pessoas ficam pensando como é que foi. Foi tudo no zap. Eu chamei ela e falei, vamos. Ela falou, vamos. Aí um dia mandou as vozes. Mas óbvio, quando a gente conversou sobre, é muito isso assim. Eu também canto agudo pra caramba, né? Mas é que ela já é um outro tipo de agudo. Estou imaginando uma surra de agudos aí. Mas é que na minha cabeça, tem um negócio que é inseparável da Pabllo. E de sonoridade também, que é sempre muito divertido, né? São músicas divertidas. Tem uma ou outra sofrência, assim. E mesmo assim, sempre é pra um lado meio divertido. Uma coisa que em músicas da Frez super não tem. Então sabe, quebra um pouco essa nossa seriedade, que é legal. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, calma aí, galera. A gente também, no nosso dia a dia, a gente só fala merda. E tipo, às vezes as pessoas tendem a achar que nós somos ali o usuário, o eu lírico da música 100% do tempo. Então assim, a música traz uma coisa divertida. Ela não é uma música de cordo. Ela é muito ao contrário, assim. É uma música sobre um relacionamento que está acontecendo. E que, tipo, justamente tem eu te amo e eu te odeio. Às vezes no mesmo dia. Às vezes numa mesma conversa. e entender que às vezes odiar aspectos daquela pessoa não quer dizer nada. Às vezes, inclusive, são aquilo ali que vai te dar uma missão, assim. E também não tem nada a ver com essas pessoas que às vezes se apaixonam por gente que quer consertar, né? Essas pessoas que é funilaria de saúde mental alheia. Não tem nada a ver com isso. Mas é muito que... Tô tentando pensar na letra agora, mas é muitas vezes sobre um momento em que a conja ou conge tá se sentindo meio mal e a pessoa tá falando assim não, justamente essas coisas aí que tu tá te sentindo mal. Ah, eu sou muito esquisita. Ah, ninguém gosta de mim. Isso é o que te faz incrível. Muito bom. Entendeu? E tem algumas músicas no disco que são super sobre relacionamentos acontecendo, né? Porque, de fato, pô, tô num relacionamento com a Karen há muitos anos e já tem muitas músicas que pincelam esses assuntos de relacionamentos que estão acontecendo, que não é mais aquela coisa do ah, você me deixou porque, cara, ninguém me deixou. Então, assim... Mas óbvio que a gente sabe o sentimento que é alguém deixar alguém então é muito natural fazer uma música sobre aquela situação ou sobre se apaixonar por alguém que não corresponde. Já viveu todas, praticamente, né? E, então... Mas, assim, esse disco tem muita coisa sobre relacionamentos que estão acontecendo. Tem algumas outras que falam sobre isso e sempre sobre diversos aspectos, assim, né? Porque muitas pessoas às vezes na cabeça do fã tem fã que fala óbvio da boca pra fora muito sem noção mas fala assim ah, o Lucas tinha que terminar logo esse relacionamento pra ele fazer umas bem tristes pra nós, eu, cara quando você namora com alguém tem conversas terríveis terríveis num relacionamento extremamente saudável mas, assim, tem conversas que são as piores da vida total e que, cara ser corno não é nada entendeu? Ou, tipo a pessoa te dá um não não é nada assim, quando começa a ter filho responsabilidades e também a responsabilidade de um pelo outro cara, a gente passa às vezes por áreas que parece que a gente não vai sobreviver assim e isso num relacionamento que tá tudo certo saca que faz parte então, sabe falar sobre essas coisas às vezes era uma área que talvez não ficasse muito óbvia nas nossas músicas e nesse disco tá cheio boa e é muito legal pensar nesse feed com a Pabllo que se a gente for lembrar na época emo ali raiz rolava muito um preconceito homofóbico no movimento então hoje porque muita coisa mudou e hoje ver vocês com a Pabllo é muito foda e é muito louco porque o preconceito volta um pouco volta quando tu vê uma postagem tipo de uma página assim que é aquela clássica assim o que vocês acham né que é só e aí concordam é sabe tipo assim então ainda é muito forte mas assim porra se tu for pegar o que a gente sentiu ali em 2008 e até o mundo que a gente vivia em 2008 onde era inconcebível basicamente assim não se falava sobre sei lá um artista ser gay assumido até os artistas que eram claramente muito gays era super um não assunto não podia se falar sobre isso exatamente o que era muito louco assim você lembra da matéria do Fantástico claro uma clássica eu sonho com ela eu tenho pesadelos com ela todos os dias Pedro Bial falando do novo homem o hardcore ele é quase punk e não ele falava do novo homem que os homens também choram e uma coisa muito tipo assim cara é terrível né os cara os cara viajam assim e na época a mídia viu muito como esse fenômeno comportamental do jovem da internet justamente porque a internet era o mundo separado deles eles podiam ser um pouco mais quem eles queriam mas obviamente se guiaram muito pelo esse lance assim olha só mano esses caras aí com essa feminilidade não sei o que com essas roupas tipo assim poxa porque se tu for pegar o Hard Rock né o Axl Rose o auge do Axl Rose consiste em Axl Rose com calçãozinho da Carla Pérez assim lápis no olho é e um jaquetão assim sabe uma coisa que tinha signos extremamente femininos mas como a música vinha de um lugar de eu sou muito foda nem ligavam muito assim ah mas esse cara é gay sabe então assim o próprio Bon Jovi quando a gente abriu pro Bon Jovi a gente tomou um hate muito grande ali em 2010 e também assim cara então assim tu percebia que o negócio tinha muito a ver com o que se o que se falava assim e não necessariamente indo lá analisar as músicas ou até analisar a gente pessoalmente porque se o problema é usar roupas x não sei o que então por que vocês estão indo pro show do Bon Jovi né porque o Bon Jovi sim por exemplo ninguém na Fresno e com todo respeito deveria ter ninguém mais ninguém metia uma oncinha ninguém metia um batonzão um cabelo pá então assim mas já pro brasileiro assim caretaço isso era chocante né então hoje várias coisas foram superadas assim acho que hoje em dia ninguém tá nem aí muito se o tal artista é isso ou aquilo e galera um pouco mais interessada pra música mas ainda existe óbvio sabe uma força muito grande querendo que não mude isso e que continuemos totalmente parados nessa noção de sociedade que basicamente o resumo assim né a linha de baixo disso era pessoas se matando era só isso que acontecia entendeu tipo assim pessoas se matando pessoas deprimidas e muito fodidas e fazendo coisas muito péssimas por estarem muito doentes e adoecidas porque não podiam ser quem elas eram então assim já mudou várias coisas ainda falta muito né falta uma cara ainda assim mas sabe é tanto que eu acho bizarro falar sobre isso porque hoje em dia pô a gente tem uma caralhada aí de artistas que já quebraram completamente essa coisa mas eu também enxergo muito um pouco assim o emo até sendo como uma espécie de rito de passagem pra isso porque as vezes tinha caras e meninas que as vezes nem sabiam o que eles estavam expressando ali mas usavam as nossas músicas muito como uma válvula pra dizer coisas que eles nem sabiam o que estavam querendo dizer ainda total e quero mais spoilers das músicas eu vou falar aqui os nomes das faixas da primeira parte e você me dá um spoiler de cada uma uma fofoquinha tá bom então a primeira eu nunca fui embora a gente já sabe tá aí na rádio segunda quando o pesadelo acabar ah essa música aí a gente fez quando o Bozo ainda era presidente do Brasil né e aí eu tava muito brabo óbvio mas assim tanto que quando ele perdeu foi pensado assim tá mas mas será que essa música continua tendo contemporaneidade e sim porque nada nada mudou né assim tá beleza ó beleza agora não é mais esse cara então a gente já tem uma representação que aponta para um outro lado mas assim todo o sentimento que fez com que um dia ele fosse uma coisa possível todo o sentimento que vai fazer um Trump da vida se eleger nos Estados Unidos tudo isso ainda existe né e nunca é uma preocupação com o futuro do Brasil é um negócio preocupado com o cu dos outros se preocupado com quando já coloca a igreja de maneiras muito horríveis no meio e que enfim né o resultado é sempre sofrimento assim então o refrão fala ah quando foi que a gente começou a piorar e tipo e como como a gente faz para acabar com esse pesadelo assim mas é um som bem emo assim ele é super pesado a gente vai abrir os shows com ele ah é é porque ele é muito bom de abrir show e vale uma pegada de fudeu da música é só que fudeu chegava a ser engraçado assim que falava que fudeu e fudeu e não tem chance de voltar mesmo assim essa aqui já fala super sobre o pesadelo acabar que talvez ele não acabe mais esperançosa é não total esperançosa tá próxima Mia New foda eu e você essa é uma das músicas sensuais né todos os nossos discos tem hoje em dia algumas músicas que tentam endereçar essa coisa mais menos dura assim menos triste e talvez serem músicas mais festivas na medida do possível pra uma banda emo do Brasil né do Rio Grande do Sul e tal e essa aí é muito assim surgiu numa jam estava tocando lá em Lisboa em Portugal aí surgiu meio que esse riff e o Guerra que também tem uma carreira solo o Guerra ele é tipo um Moraes Moreira só que ele toca na Fresno e tipo assim então ele só que ele sempre tem um insight pro lado do da festa assim e essa música a gente super super ele teve muito input assim na vibe dela e eu acho que ela vai ser vai funcionar muito nos shows assim porque a gente tem um bloco ali no show que justamente uma hora você tem que quebrar um pouco a melancolia sabe e também uma música que seja legal de tocar numa festinha porque não precisa ser tudo sempre muito triste dark terrível boa gostei e fala sobre um casal que tá tudo certo que tá tudo bem não tem problema tá tudo bem olha que foda você junto é incrível é isso gostei a quarta é a Fit Pablo quinta camada que a gente também já tem um spoiler não essa aí já já enchemos de spoiler é uma que a gente aposta muito assim ela ela vai ser muito brutal em shows assim porque é hitzácio do disco aí mas ela fala sobre é uma música também sobre amor assim porque tem essa coisa que o refrão fala meu amor tem camadas então assim as vezes vai rapando sabe tipo dente assim que o dentista vai fazendo aqueles tratamentos e uma hora assim cara não dá mais pra tirar nada ou tipo taco né que tem que raspar as vezes a gente tem que invernizar o nosso amor também pra que não raspe tanto a ponto de chegar no piso de baixo assim e a música fala sobre isso e tem muito a ver é que é uma mistureba as vezes no segundo verso da música eu falo sobre outra coisa já mas é uma música muito sobre ter um relacionamento sobre ser adulto sobre ser responsável com o outro né que é uma coisa muito difícil às vezes legal pra sempre ah essa aí é acho que essa aí é mais foda é? não porque essa aí é uma música que é muito sobre eu e a Karen assim então ela fala sobre três momentos da nossa história que é quando a gente conheceu aí depois é quando a gente teve um filho uma filha no caso e o outro é sobre quando tá tudo errado assim mas vai lá e já dá um jeito né porque a gente dá um jeito não adianta a gente tem eu acho que o amor assim o amor né de casal o amor correspondido aquela coisa que é construída que é ativa não é um negócio que você sente e deu não mano ele é braçal é manual às vezes às vezes tu não quer é difícil é a manutenção do negócio assim e aí ela fala muito sobre isso assim e ela tem um jeito o jeito que ela foi feita é um jeito muito que eu costumo falar que eu queria muito assim uma música que só a gente pudesse ter feito porque tem músicas nossas que às vezes poderia ser uma música de outra banda e tal mas tem um jeito que a gente faz músicas que parece muito que é só nós que podemos fazer normalmente são coisas umas epopeias que vai crescendo 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 e no final explode de um jeito assim e essa música é exatamente isso que demais amei o interlúdio é só pra dar sete faixas porque senão o Spotify acha que é um EP mas o interlúdio ele super apresenta o conceito do álbum que é o lance de nunca ter ido embora o lance da nossa história das coisas que a gente atravessou mas é meio que um poema assim que vai ligar a parte 1 com a parte 2 que também já está pronta que também já existe que também tem várias coisas lindas reservadas mas que vai sair mais pra frente na metade do ano né? segundo o seu é por aí e tem um dos teasers que vocês soltaram que tem o trecho tá todo mundo fodido eu só queria os meus amigos essa é de qual? é de quando o pesadelo acabou essa daí só nesse trecho já já machucou acabou comigo essa daí eu já senti que eu vou amar essa música é e faz todo sentido agora que você explicou o conceito da música faz todo sentido é porque às vezes eu penso às vezes na vida de uma pessoa que não se encontra confortável na própria família ou na sua turma ou no seu trampo e não sei o que mas existem as inclusive se não existe isso é porque a pessoa tá fodida mesmo e já vira caso de médico e tal mas sabe já tu tem aquele teu grupinho onde você pode ser você mesmo e tá tudo certo ali naqueles momentos normalmente pro Zemos raiz é o posto de gasolina é o Extra sabe é a Alts esses lugares fedidos e maravilhosos que a gente passou ali nossa adolescência mas que enfim que tu tinha um grupo onde tu podia ser você mesmo e às vezes tu só quer viver aquilo de novo assim muito bom e é isso que legal vai ter clipe pra todas? ah se tu nos ajudar aí com uma grana alô crowdfunding precisa de 2 milhões não cara mas assim com esse disco pensa que ele tá sendo feito há muito tempo então ele tá meio pronto já há muito tempo e com isso a gente conseguiu fazer um negócio que é muito difícil que é ter muito material para divulgar o disco porque só lançar é uma coisa mas assim tu tem que ter muito material pra dar continuidade pra aquele lançamento então assim a gente também vem há quase um ano fazendo clipes pro disco fazendo divulgações pro disco fazendo às vezes uma foto nova que tu solta lá no meio do trabalho do disco já é uma coisa massa pra se explorar assim então é um disco que vai sair já por exemplo já saiu com a música do clipe de Eu Nunca Fui Embora agora vai ter o clipe da música da Pabllo tem um outro clipe que já foi feito tem um clipe que já tá na minha cabeça então assim às vezes teve músicas da Fresco que foram muito bombadas e que não deu pra fazer o clipe porque simplesmente não tinha dinheiro e quando tinha dinheiro já tava em outro disco e aí tu passou pra frente porque às vezes opa e aí tu passa por cima disso porque não dá pra esperar muito né isso aconteceu várias vezes tem várias músicas tipo assim Diga Parte 2 é uma das músicas mais ouvidas da banda não há um clipe dessa música como não tem um clipe que sou eu e uma atriz quase se matando na porrada assim de treta um clipe muito literal chorando ó o Rimmel escorrendo como é que não existe esse clipe porque não tinha dinheiro não tinha como né tem algum algum hit da Fresco que você odeia ah odiar puramente não não tem não tem tem música que ah tem música que não funciona tem música que até o fã gosta meio ironicamente mas que tá longe de ser das preferidas assim a primeira música nossa que tocou em rádio brutalmente chama uma música a música do Lidio Matheus a música do Lidio Matheus mas se tu for perguntar assim eu tô sempre no Twitter se tu for perguntar qual que tem que entrar é uma música que várias pessoas curtem às vezes eu cito ela assim no show mas se for pra pegar aqueles 3 minutos e tocar uma outra coisa às vezes o cara quer ouvir outra coisa isso é um bagulho que é muito só a Fresno assim porque se vai no show do Pearl Jam eles não tocam tipo assim tu vai lá e mata os caras tanto que o Placebo uma banda que eu gosto muito tá vindo pro Brasil com um show que não tem nada das bombadas isso é tiro no pé a não ser que tu faça um bagulho assim por exemplo se a gente quiser hoje em dia a gente até consegue fazer ó agora a gente vai fazer um show aqui numa casa menor e é só lado B dá pra fazer isso entendeu é um trampo ensaiar tem música que a gente nem sabe tocar e tipo mas dá pra fazer porque tem material pra fazer um show só de lado B um show só de lado A mas assim o nosso show mesmo tem ali um espaço que é concorrido por várias músicas e uma música é tipo muito um som que foi muito um hit mas às vezes trouxe muita gente pro fã e ele descobriu lá depois que tinha umas que ele gostava mais assim mas por exemplo a mais ouvida do Spotify é desde quando você se foi que foi tipo o terceiro single do Redenção aham ah eu amo e é e eu percebo assim que existem umas fórmulas ali ela é muito parecida com uma música só que ela é um pouco melhor e tipo assim tanto é que hoje pelos plays pela vontade das pessoas ela é mais ouvida e sei lá uma música tá lá pelas 20 assim sim então tanto que pô hoje no show pra conseguir botar o máximo de coisas que são muito representativas a gente faz uns medleys assim e junta três pra tocar em cinco minutos porque é muito isso assim ah é tipo um DJ sabe não precisa tocar a música inteira assim ó meu solta ali o refrão e pum próximo porque às vezes assim é legal pontuar é legal mostrar aquela música que foi importante mas não necessariamente tocar ela inteira às vezes fica repetitivo tem músicas nossas que são muito iguais muito parecidas uma com a outra e aí é legal inclusive por ser parecida já agrupa tudo e faz um blocão naquele tom lá e funciona é pois é cara mas é muito louco mas o nosso fã ele tem essa hipsterice assim de ele quer gostar de uma só ele gosta então se tu for perguntar numa fila de show qual é a tua música preferida vai mano vai ter 30, 40 músicas diferentes e tem músicas que não foram trabalhadas não foram músicas de rádio que estão lá muito nas cabeças diga parte 2 algumas coisas do EP lá do Somar é Viva tem um álbum também que a gente lançou num momento que a banda tava muito pequena que é a Sinfonia de Tudo Que Há que aí hoje virou o hype dos fãs hoje eles só falam nesse disco é conceitual demais é porque vocês não tocam as músicas do Sinfonia de Tudo Que Há porque naquela época ninguém gostou nem que ninguém gostou mas ninguém não tinha muita gente pra ouvir porque era um álbum muito conceitual ali naquele momento não, mas não é nem conceitual mas mesmo se a gente tivesse lançado um álbum farofão assim muito assim ó, o que vocês querem tá aqui era o momento que a banda tava com, sabe tava num vale muito grande tinha um álbum sabe, a gente tava fazendo show pra 700 pessoas 800 pessoas em São Paulo entendeu então era o momento que a banda tava pequena a gente fez os shows a turnê foi animal sim mas aí agora eu acho que as pessoas meio que redescobrindo e falam você tem que tocar isso aqui eu falo agora você tem que esperar isso que fazer pelo menos 10 anos também é outro momento é, total boa agora, Lucas eu tenho um quadro aqui que eu amo né, todo mundo passa aqui e faz ele que é o Resta 1 você vai ser ótimo eu sempre quis fazer esse quadro com você eu não sei mas vamos lá você tem história com muita gente então vamos lá que eu vou te explicar aqui temos nossa lozinha jogo da Discord é tipo isso é o Resta 1 aqui tem 10 fotinhos de pessoas que tem a ver com você celebridades entendi e aqui 10 situações hipotéticas inspiradas em músicas nas situações da vida e aí você tá com essa plaquinha aí que você vai colar a situação aí que eu vou tirar da caixinha que é um imã e vai escolher uma pessoa pra cada situação vai justificar e daí saem muitas histórias é, eu não entendi eu tô meio tipo aquela menina do choque da bicicleta lá do Big Brother eu não entendi pessoas, situações eu vou chamar o Dami pra explicar tá aqui tem 10 situações ah, né aquele vídeo muito engraçado 10 situações aqui assim ó tá, 10 situações e 10 pessoas 10 situações aqui ó tem uma situação entendi aí você vai colar a situação na lousa e vai pegar uma carinha que eu vou te mostrar agora e colar aí pra escolher a pessoa ah, entendi perfeito é simples 10 situações e 10 pessoas você escolhe uma pessoa pra cada situação não pode repetir as pessoas até restar uma pessoa pra uma situação tá bom é assim vamos ver o que vai acontecer temos aqui as pessoas nossa Dayanita Di Pri Manu Guerra Pablo Vavo Esteban Harry Jones Tavares e Karen entendi fechou? beleza então vamos lá primeira situation tem situações boas situações desagradáveis mas é tudo hipotético tá bom a graça é essa não contaria um segredo com medo que esplanasse quem é fofoqueira inspirada em eu nunca fui embora essa frase não, total quem esplanaria muito um segredo bom, o Tavares foi uma das primeiras pessoas fofoqueiras que eu conheci na verdade é assim hoje em dia todo mundo entendeu que tudo bem ser fofoqueiro sim, é até legal mas assim a gente era muito fofoqueiro ali no começo na banda ali na van era uma fofoca sem fim mas eu acho que vai aparecer uma coisa mais Tavares quem é boca de sacola aqui é o Guerra porque ele é ele é um cara distraído não, aí você bota aí e mostra ele na câmera Raul Gil entendi Raul Gil obrigada pela o Guerra boca de sacola pra caramba porque às vezes ele não sabe que é não sabe que é segredo a Karen também teve uma grande história de boca de sacola enorme o Guerra ia entrar pra Fresno mas meio que nem ele sabia mas assim eu tinha comentado com a Karen e aí a Karen encontrou o Guerra em algum lugar ui, tu vai ser no bateria da Fresno aí eu nossa só que ela falava tantos absurdos que parecia só uma coisa engraçada mas eu falei meu Deus do céu muito bom e explana um negócio do Guerra então esplanar uma coisa dele é ele é um cara que tem a gente tem uma gíria quando a pessoa não gosta de gastar dinheiro quando ela é mão de vaca e o Vavo sempre ficou com fama de mão de vaca porque o Vavo é um dos caras que administram assim ele é um cara que ele meio que até administra as contas da banda assim ele é um cara que tem ligação com essa coisa o cara é formado em estatística o cara dificilmente tu vai enganar ele com matemática e coisas assim e o Vavo naturalmente foi pegando esse papel mas descobriu com o tempo que o cara mais Flávio que é o nome dessa gíria o cara mais Flávio com grana é o Guerra nós estávamos numa viagem e ele tinha que comprar um celular novo porque o celular dele era um velho e aí ele foi na loja assim na hora de comprar a gente percebia que ele estava tremendo mesmo se fosse uma coisa que ele precisasse muito e ele ficou com a fama de ser um cara muito Flávio que não parece é bom né o cara economiza grana é bom é muito bom eu queria ser um pouco mais Flávio isso mas você é o mais fofoqueiro da Fresa olha todo mundo é muito fofoqueiro assim quando rola assim fofoca aí sabe a grupa assim todo mundo é bem fofoqueiro boa é eu gosto joga aí pro lado entendi aí a gente tira que tipo de fofoca você mais gosta fofoca de subcelebridades fofoca de reais fofoca de subcelebridades fofoca de gente que a gente conhece às vezes até gente que a gente gosta não é tipo assim ai vou fazer uma fofoca muito nociva mas sabe esse bato não sabe o que aconteceu lá não sei o que é fofocas assim que sempre obviamente sempre é um pouco ruim sempre é uma coisa meio constrangedora pra pessoa que está envolvida de alguma maneira mas não é necessariamente sabe aquela fofoca má assim que vai acabar com a vida da pessoa é só uma coisa que alguém descobriu uma coisa fofoca do bem fofoca do bem foco assim humilde né fofoca nada demais criaria uma teoria sobre alguém sobre quem você criaria uma teoria você tem que criar agora essa teoria o Lucas eu botei essa porque o Lucas ele é essa pessoa você conversa com ele ele vai criando teorias ele vai falando coisas que só na cabeça dele entendeu aham aham não tô pensando ele e a Karen juntos então é difícil mas é só com quem eu criaria uma teoria não sobre alguém uma teoria sobre uma dessas pessoas ah vamos ver quem é mais misterioso né cara tem muitas pessoas que renderiam boas teorias sim mas eu acho que uma pessoa que é muito presente nas conversas nossa que não tem muita ver é a Anitta né porque assim a única ligação que ela tem com a Fresno é que ela já falou várias vezes que gostava da banda quando ela era uma jovem lá no no Rio de Janeiro quando era o bairro dela mesmo que ela fala que é é Honório Gugel lá só rolava Fresno eles fizeram na casa dela sim mas assim direto a gente tá teorizando as vezes a gente até sobre as vezes a gente até já falou assim vamos lançar um fit com a Anitta que música seria como seria esta música como seria putz cara na verdade tinha que trazer ela pro nosso universo isso que ia ser engraçado a gente fazer uma música pop não é é muito trazer ela pro nosso universo que já rolou quando saiu aquela música dos vampiros lá no inglês eu mandei mensagem assim e aí vai ficar fazendo música assim não vai chamar nós não vamos fazer mas enfim uma pessoa muito ocupada eu também não fui muito atrás mas assim eu não duvidaria que aconteça eu tenho uma teoria que em algum momento vai acontecer uma música da Fresno com a Anitta agora que eu botei na internet agora vai ter que acontecer mesmo eu gerei um novo filão aí pra galera teorizando adorei tá bom valeu teoria de fit é sempre boa sim próxima não dividir um quarto numa viagem hum putz vamos lá ó com quem eu não tive que dividir um quarto em viagem senhor Rodrigo Estevam Tavares a gente a gente era roommates mas assim era muito louco assim porque ele grita muito cara ele vai ficar falando alto e fumando um cigarro e tal e assim é um companheiro de quarto difícil quando as pessoas vão ficando mais velhas elas vão ficando mais doidas assim e chatas e no momento é e outra eu também tenho minhas chatistas não é que tipo assim ah eu sou um cara muito flat e muito fácil de conviver não eu sou um porco eu sou uma pessoa que sai jogando as coisas pelo caminho e tal mas assim quando eu lembro quando a gente estava na banda e dividia o quarto de dois assim era difícil ser roommate do Tavares e ele também esquecia muitas coisas pelo caminho teve uma vez que a gente fez um show no Rio e aí ele já tinha descido pra van e eu contabilizei onze coisas que ele esqueceu no quarto não é uma ou duas é onze onze e coisas básicas não a carteira aqui o celular ali uma camiseta lá uma escova de dente aqui não era surreal e vocês falam muito? falam bastante eu achei muito legal que vocês colocaram no telão do show de vocês no festival nomes de bandas e artistas importantes na cena mas principalmente que tem importantes pra nós umas pessoas falam assim ah faltou tal banda talvez ela não seja importante na nossa história ali o negócio de botar aquele monte de banda num momento onde está todo mundo olhando pra uma tela muito grande é justamente assim pegar todas as bandas meio que a gente pegou do zero assim todas que tem a ver com a história da Fresa que não tem necessariamente só banda emo ou só banda disso daquilo e tava nome Esteban eu achei muito legal claro óbvio não é quartos separados ele viajaria com a gente sempre muito bom vamos lá esse comeback era bom hein não assim eu não duvidaria de nada nesse mundo esse projeto aí com ele nossa os fãs iam infartar teria que avisar aos pouquinhos também sim porque tem muita viúva muitas viúvas de Esteban nesse mundo não deixaria cuidar da Sky por vários motivos a Day ela é muito jovem muito jovem ela é muito jovem mas eu acho que assim as pessoas quando vão acho que todo mundo aqui mandaria bem cuidando da Sky todo mundo tem a sua mas é que a Day é muito jovem muito jovem real é muito jovem e aí às vezes ela acha que tem coisa que tudo bem quando a gente teve a Sky também era muito jovem então assim no primeiro ano da Sky a gente fez umas viagens como se não tivesse um nenê aí a gente percebeu putz é difícil aí na terceira vez que a gente viajou assim com a Sky e nenê a gente falou quem sabe a gente fica mais em casa e viaja pra Santos e foi aí que a gente foi se ligando assim a criança ela quer por mais que ela seja feita de pais que tem vidas malucas quanto mais normalzinho for e confortável mais rápido a criança vai entender que tá tudo certo sim e nossa mano a gente viajava muito com a Sky então não deixaria nem nós ali no começo da vida da Sky cuidar da Sky e que tem mais ou menos a idade da Dian a gente teve Sky a gente tinha a gente tinha uns 30 e poucos mas a gente já era uns adolescentes sim e queria saber uma coisa muito importante a pergunta mais importante desse vídeo a Sky acha o emo chumbrega? não ela adora só que ela entendeu por muito tempo que o estilo musical era Nemo Nemo? aí ela eu gosto muito dessas bandas Nemo que o pai ouve ela já ligava com o peixe aí já era eu queria entender que relação que ela fazia na cabeça dela mas ela adora ela adora pop punks ela não acha nem um pouco chumbrega porque ela ela trouxe esse termo à tona novamente o chumbrega né que eu fiquei obcecada nossa muito chumbrega que a Sky era mais adulta que vocês né por dentro muito mais é muito bom e ela falou tem até um desses vídeos que a Karen fez dela vendo as roupas e tal que ela fala meus pais são emo então tipo ela tem essa noção do tem eu não sei o quanto nem né mas assim ela tem obviamente uma noção mas o que ela pira mesmo de música sim a primeira coisa que ela obcecou de gostar muito foi Katy Perry mas eu não sei se era porque era por causa do clipe da música que tem uns doces sim e aí mas assim a gente foi até a gente zerou Katy Perry por muito tempo aí por causa de clipes também ela entrou no K-pop que são clipes muito doces sim tipo uns clipes do Twice a gente foi no show a gente foi no show do Twice foi um absurdo e óbvio como pai por tabela vou curtindo Katy Perry eu já super conhecia e curtia mas aí a gente começou muito fundo nos K-pops aí ela viu Blackpink e já achou um pouco mais ah essas meninas são meio malvadas são músicas mais malvadas assim e aí ela super não entendeu tanto e ela tem um primo mais velho que pira que manja muito e ele já é um pouco mais velho já pira nos Blackpink nos outros negócios mas enfim a gente os filhos rejuvenescem muito a gente assim fazem a gente entender muitas coisas que talvez a gente não seria exposto se a gente só não tivesse filho e ela é demais ela é demais é um grande personagem não tinha como ela não ser uma criança incrível sendo filha de vocês mas foi sorte também porque às vezes não é tanto que eu falei vamos ficar só no Sky mesmo vamos fazer um outro filho qual a chance de ser uma pessoa mais legal que o Sky e aí a gente já falou é só isso aqui vai ser filha única é isso mas você acha que ela vai para esse lado de artista é muito cedo para falar é muito cedo é muito difícil e a gente não incentiva nada só mostra expõe as coisas o que ela quiser ela meio que vai o que ela quiser se aprofundar ela vai e agora ela está em uma lombra de ginástica olímpica então assim perfeito ginástica olímpica a pessoa tem que saber da estrelinha todos os adultos deveriam saber da estrelinha deveriam saber sabe e tipo assim mas são as lombras da vez obviamente ela já foi super iniciada musicalmente ela canta super bonitinho e tal sabe o nosso lance é meio que dar ferramentas para que se um dia ela mais velha quiser fazer coisa ela entenda que vai ter muita facilidade porque às vezes você tem um pai ou uma mãe que não cantou muito para ti quando é criança e um dia lá com 14 anos tu resolve querer cantar tu percebe ok eu sou desafinado e aí é muito difícil tu ganhar afinação é muito coisa que tem que ser exposto bem no começo assim o lance com línguas também e tal a gente já era bilíngue em casa não tem nem muito isso mas agora a gente fala assim pô seria legal se ela aprendesse tanto que a gente fala assim vamos fazer uma aula de inglês para aprender para a gente poder viajar conversar assim não mas eu quero aprender coreano então vamos aprender inglês que aí tu consegue até na Coreia tu consegue se virar pedir uma água e tipo mas enfim hoje mete uns duolingo ali já está aprendendo coreano também que legal e falando da Dai né que eu acho que é muito legal você se incentiva muito ah tem várias coisas surgindo você faz várias parcerias com uma galera da nova geração assim total estou produzindo agora umas músicas da Maíra que também vem numa onda parecida uma pessoa que também eu conhecia de muitos anos atrás quando ela era total Disney e a gente teve duas composições no álbum dela que saiu e agora tem duas no álbum novo que eu também estou produzindo algumas músicas e assim por mim eu passaria da vida produzindo muitas coisas da nova geração principalmente que vão dar uma vida maior para essa coisa do nosso segmento de rock de pop punk de hardcore de emo e tal e a Dai trouxe muito né para essa galera tipo o conhecimento assim também de ir atrás das bandas mais antigas e tal ah sim mas o principal fala com uma galera nova porque as vezes a galera velha já se resolveu na vida eles querem ver um show do Blink com as músicas velhas e tal e as vezes essa galera super torce o nariz para coisas novas mas eu até falo para a Dai vai atrás de quem está zerado entendeu porque velho é velho e poucas pessoas são muito abertas ao que está rolando de novo depois que elas já tem seus 35 anos e já entenderam o que elas gostam e tal mas assim tem um público gigante para ser explorado e quem vai estourar com uma galera mais nova não é uma pessoa de 40 anos é um pessoal mais novo assim as vezes eu fico indo atrás até de quem ainda é muito novo assim 15, 16 anos para ver quem que está despontando porque é ali que começa sim boa próxima escrevia uma música sobre o Vavo o Vavo é uma figura muito chave muito chave na Fresno da formação atual é o único que que está desde sempre né então assim qualquer coisa que essa banda vive eu vou olhar para ele e já vou entender sabe porque já existe uma vivência ali de sabe a gente já passou por tudo e quase tudo que a gente passa é uma versão de uma coisa que a gente já viveu assim que não tem como tu contar ou fazer uma pessoa que não viveu lá o comecinho do comecinho internalizar óbvio que o Guerra é tão parte da banda quanto o Vavo hoje em dia assim mas mesmo assim ele entrou em 2013 e aí então assim de 2000 até 2013 aconteceu um monte de coisa que o Guerra às vezes sabe por história inclusive é muito bom ter alguém na banda que não tem o peso daquela época da história e que vai às vezes analisar com a cabeça mais fria o que que é e o que não é entendeu porque a gente fica assim não mas uma coisa que acontece muito é ah tem que fazer tal coisa a gente não não porque não dá certo não dá certo porque ah porque não deu certo em 2007 tipo assim tá mas talvez deve fazer de novo né e mas aí escrever a música pro Vavo é que o Vavo é um cara é um mistério né ele é uma pessoa que tipo ele não obedece nenhum dos clichês assim de roqueiro de guitarrista e ao mesmo tempo ele faz parte da freia desde o começo nunca sonhou em sair e é uma peça também muito fundamental aí na organização da banda assim de como a gente procede porque as pessoas às vezes acham que ter uma banda é só fazer as músicas mas isso é a parte mais fácil a parte mais divertida a parte mais criativa e mais legal mas o que vai te fazer atravessar os momentos é as decisões importantes de verdade assim que às vezes são mais importantes até do que as decisões musicais e e o Vavo estava lá em todas assim eu até fiz um post que ele chorou muito no aniversário dele porque é justamente isso assim sabe uma pessoa que que tem um papel ali muito enorme assim na minha vida e também na vida da banda porque se a banda tem 20 vai fazer 25 anos eu tenho 40 cara é mais da metade da minha vida vivendo vivendo isso e o Vavão ele estava lá no colégio lá quando a gente começou a ter a ideia de querer tocar assim seria uma música de chorar então ah seria uma música sobre tipo você meu amigo de fé uma coisa meio assim né meio nesse nível eu sou a favor tá eu acho que sim acho que tem que ser feita cara é pior que tem uma que mais ou menos assim é na segunda metade na segunda metade é tem que é uma música sobre amizade ó bem Roberto Carlos amei e dá mais um spoiler aí da parte 2 tem é meio a vibe da parte 1 ou é normalmente na parte 2 dos álbuns a gente começa a desandar são coisas mais sabe é quando o disco dá uns voos eu tava ouvindo agora eu vou ter que me virar que é o nosso álbum mais recente no carro ouvindo alto depois de muito tempo sem ouvir o álbum inteiro aí eu falei nossa mano o lado B dele vai indo pra um dark assim e tipo agora parece que ele não vai sair e ele meio que termina numa coisa meio dark assim nesse álbum talvez é normal a gente acabar com uma música que seja que tenha uma coisa de acabou não tem como tocar nada depois disso mas eu tô sentindo que tem muito hit escondido na parte 2 ainda e também tem coisas que a gente vai experimentar mais que talvez se tivesse na parte 1 ia trazer um choque muito maior mas tem hits muito sérios coisas que vão ser muito preferidas da galera escondidas na parte 2 tem feat? estamos atrás tem chance de ter é difícil fazer feat na pandemia todo mundo fazia feat porque ninguém tinha nada pra fazer em casa então a gente conseguia feat com um gringo só porque sim e aí agora não agora até eu eu gravei uns 10 feat na pandemia e agora as pessoas mandam e falam assim cara eu não consigo nem pensar nisso agora mas vamos ver porque é difícil tá beleza vamos pra próxima tomaria um porre junto Manu Cachaça um vinhozinho com a Manu não eu conheci a Manu Jovem ah é você tá lá eu e você estamos lá desde os primórdios eu conheci eu conheci a Manu Jovem é e tinha umas festas de terça assim no Vegas e que tipo assim a gente era pô é que assim eu tinha sido meus 20 e poucos mas na época Manu tinha sido 17 é e tipo assim era uma coisa de ser muito jovens e e eu me lembro que tipo assim era uma coisa normal assim eu tá muito bêbado numa night e ver a Manu às vezes mais bêbada porque ela é uma pessoa pequena então ficar bêbada mais rápido né hoje pô hoje é uma jovem senhora é tipo assim que hoje é vinhozinhos hoje é uma coisa não sai de casa é uma coisa vinhozinhos o que é o que é sempre ótimo e hoje em dia até as últimas vezes que a gente fez rolês assim foi uma coisa super chique vinhozinhos o Júlio que é o namorado dela pra mim é um dos caras mais queridos assim foi um um fit muito perfeito assim e é um cara também com quem muito rapidamente eu tive muitos graus de identificação assim mas agora pô nós somos velhos chiques e aí é vinhozinhos uns drinks umas coisas assim mas já tomou muito porre com o Manu quando era jovem inclusive a gente não se lembra muito de vários deles assim porque era uma coisa normal não era tipo ai no meu aniversário eu fiquei doidão era coisa semanal era assim direto festas e lembro no lançamento de gracinha que a gente tava junto lembra? foi um rolevinho é um rolevinho fogueira sim e foi muito legal a produção de gracinha né vocês ficaram juntos numa casa a Karen e a Sky foram também a Cláudia foi bizarro porque foi bem um momento de pandemia e aí o Simas que é o empresário dela falou putz vai pegar uma casa e eu tava assim mas pandemia a gente faz uns exames e vamos ficar numa casa porque precisava terminar o disco e já tava tudo meio esqueletado e aí eles pegaram uma casa absurda assim uma casa que que era tipo um palácio assim e foi muito animal porque eu fui com a Karen fui com a Sky então a gente ficou uns 10 dias lá e aí algumas horinhas por dia a gente entrava numa sala no computador e tá vamos gravar esses vocais aí e terminar tanto que putz isso aí foi tipo em fevereiro pra terminar o disco mesmo foi meses ainda que aí é muito ruim quando tu demora pra lançar o disco porque tu já enjoou dele quando ele tá sendo lançado mas diversas vezes eu me pego e vejo ali que musicalmente tem coisas muito incríveis ali tem participações muito incríveis o disco serviu também pra mostrar pro público dela sabe gente muito que a galera não ouviria sabe os artistas franceses o Amaro Freitas que é um pianista absurdo então assim o Tim Bernardes sabe tem tanta coisa bonita ali que nós fizemos junto e foi e tá lá pra sempre muito bom muito bom próximo chamaria para ser capa de álbum da Fresno fábulo ai sim sim né óbvio até daria passeio da parte 1 pensa que a gente fez quando a gente fez a sua alegra foi cancelada eu pensei muito né o conceito do sua alegra foi cancelada que é um álbum que o encarte dele era desmontado então eram 10 capas assim que tu podia escolher aí tinha nós três da banda mas tinha pessoas que estão ao nosso redor que são legais que a gente gosta e que podiam naquele dia tirar uma foto então tem tipo assim tem a Real Mother tem os gêmeos do Keops e Raoni tem a Maju a Maju tem que a Maju é da oficial ali né ela é a capa do Spotify é a capa mais oficial é a mais oficial porque veio muito o conceito surgiu de uma pessoa uma foto muito linda que foi dava calhada pela vida sim você usa pra ver a estética desse que com a Pabla hein ah essa estética vai ser é muito doido chamaria para ser o novo integrante da Fresno ou a nova né de Ferreiro nossa imagina o Zemo vai morrer acho que a galera ia queimar o fusível ia queimar o fusível e ninguém ia entender nada mais nossa tem coisas que o mundo não está pronto não essa é uma delas não causa assim primeiro de abril assim então Fresno agora vai ter dois vocalistas no NX0 parou mas o Dino não estava afim de parar então agora vai ter dois vocalistas mesmo aqui em parque assim e o repertório também vai ser Fresno no NX0 pronto as pessoas iam morrer morrer inclusive durante a turnê ali do I Wanna Be rolou muito assim e se fizermos uma turnê NX Fresno só nós dois eu estava para dizer isso não sei o que até chamam uns gringos assim ó vamos ver como é que é eu estava para dizer isso não cara é uma ideia que os fãs deram a gente ficou ouvindo assim eu não existe nada nada absolutamente nada concreto mas já é uma coisa que a gente falou assim até com eu estava falando com o Dio agora assim ou NX Fresno aí na época foi muito foda aí eu falei assim tá mas ó só pode fazer isso se tiver um show no Maracanã não me vem com um engenheiro que é igual e é maravilhoso e tal mas assim não é que tem coisas que são como é que eu poderia dizer são tipo achievements né são tipo assim coisas assim não os caras fizeram um show lotado no Maracanã sim então eu falei assim porque aí ia ser tipo mano ia ser o maior tapa da vida e maravilhoso isso não duvide nunca né essas coisas acontecem muito se falou sobre um cruzemo né cruzemo cruzemo assim cara galera de preto fritando no sol e banda tocando em todos os cantos muito se falou sobre isso esse ano foi o record esse ano teve um barco aí que não parava né a gente eu fui com a Karen com a Sky num cruzeiro do Gloob de criança e saiu de lá então já era o cruzeiro do Neymar aí saiu e era o cruzeiro da rádio eu fui no Manais agora no cruzeiro no Manais saiu tinha gente com faixinha da Mayara e Maraíza chegando que beleza então assim cara eu não duvidaria nada de se rolar um cruzemo cruzemo é porra três dias aí numa noite é NX numa noite é Fresno outra noite CPM 22 Pete morri o que vai ter de banda querendo entrar nesse barco é muito grande o barco tem dois palcos literalmente barco entrar nesse barco entrar nessa barca é exatamente no café da manhã deixa lá uns caras tocando no café da manhã tem que ser insuportavelmente emo cara eu ia amar é pôr uma franja na ponta do navio eu prefiro uma coisa mais terrestre tá a ideia de barco te enjoou me enjoou quando ele sai é meio assim tá como as pessoas vivem nesse negócio aí melhora mas aí se tem uma tempestade se tem um mar revolta aí é foda a gente pegou um mar bem de boa e aí eu dormi de um jeito que parecia que tava nanando e funcionou mas eu sei que várias pessoas principalmente as bandas que vão que às vezes ficam um dia só o cara fala assim cara não tem como viver nisso aqui mas eu sou a favor a academia do barco era muito louca tu ficava fazendo assim tanto que não tinha coisa solta assim porque imagina os acidentes sim vamos pra próxima só restou duas temos mais dois faria meu próximo feat Karen Jones eu quero cara vai ter né porque eu tô fazendo o disco da Karen com a Karen óbvio há muito tempo ela lançou o primeiro disco foi tipo um ano atrás que é o papel de carta e assim as pessoas não sabem mas quando a gente começou óbvio ah esquetista campeã tetracampeã mundial tudo tudo mas assim mas o que me pegou foi que ela sabia cantar sim e aí a gente ficava assim ah de zoeira então assim tanto que muito cedo assim acho que se bobear nem era um namoro muito definido assim porque eu era um lixo eu enrolei ela bastante isso é um ponto nosso assim que não é legal mas eu era um idiota e a gente vai melhorando e tipo mas assim eu demorei pra me convencer de que eu estava namorando embora todo mundo já sabia eu já sabia porque eu já só queria saber dela mas eu era muito traumatizado com relacionamentos antigos dos quais a Karen não tinha culpa nenhuma e aí mas então assim desde antes de namorar acho que a gente já tinha de ficar gravando as musiquinhas de ficar inventando banda inventando coisa a gente também gostava das mesmas bandas na média assim e ela também já me mostrou muitas bandas e eu também mostrei muitas coisas pra ela a gente falou assim aqui não vai dar pra escapar não acabou a soterícia aqui agora e teve aquele projeto de vocês o Kyber Crystals não Vaconout and the Apple Monster a gente teve mil bandas eu entrevistei vocês na Capricho eu lembro disso é um vídeo que aparece sempre então e eu me odeio eu não consegui ver eu fui olhar falei deixa eu ver de novo eu não quis ver porque eu estou muito tos que aí vocês estão cantando e estou assim aquela coisa Luau MTV é não mas tudo bem mas é fofo mas é legal lembrar disso é muito legal a gente já fez muitas músicas juntas dessas novas da Fresno tem várias que tem crédito pra ela de composição de composição porque ela super estava lá ela é super advogada do diabo ela não fica gostando das coisas pra agradar tem coisa que eu não mostro pra ela porque eu sei que ela não vai gostar direto assim coisas que a gente vai fazer ou coisas um vídeo eu nem mostro porque ela falou assim é legal mas não então assim ela tem sempre uma palavra ali nas coisas e obviamente como a gente está sempre no estúdio eu acabo mostrando muito música nova e já rolou acho que no próprio eu nunca fui embora tinha uma coisa que não tinha solução na música eu falei vou embora ver o que tu consegue escrever aí em cima de melodia de letra e tal porque ela é muito chata com letra num bom sentido às vezes eu falo assim a ideia já está aqui deixa assim e então sabe teve várias músicas dessa primeira metade já o próprio eu nunca fui embora ela tem participação na composição eu acho que quando a coisa dela acabar também tem teve música essa própria música pra sempre que é muito a nossa música e tipo assim ela era uma música que só tinha a parte fofa da música aí ela falou pô mas está muito legal isso porque que não faz o resto aí eu sabe quando a pessoa dá uma ideia que mas sabe quando a pessoa dá uma ideia que tu tem que fazer vai ter que fazer porque é boa exatamente e ela podia estar no clipe né nossa essa é a fica da fica sabe é uma loucura não duvido mas talvez a gente fique com vergonha de fazer um clipe eu imagino é melhor pegar dois atores mas não precisa ser uma coisa romântica ela pode estar ali de algum jeito pega o jesuíta e a Bruna Marquezine é pega atores que aí dá pra fazer os caras os caras são profissionais nisso mas também tem ela está fazendo o segundo disco eu estou implorando pra ela terminar mas ela fica assim ai mas pensando bem e aí cara a Manu também é muito isso só que no caso a Manu é uma pessoa que não é minha esposa então eu posso chegar em casa e falar assim cara não grito mais só que não a esposa é foda porque aí ela fica assim só que aí o que aconteceu eu falei comecei a incentivar ela a minha que aprendi a se gravar que aí ela pode ficar quanto tempo ela quiser e aí agora provavelmente ela está em casa gravando uma frase de uma música até ficar perfeita e você desabafa aqui é desabafa aqui mas não e outra porque as vezes a nossa paciência está esgotada por outra coisa que não tem nada a ver com o estúdio direto ela mostra uma música e eu falo assim acho que não acho que não é isso aí no outro dia a mesma música eu falo pô mas legal isso aqui ela tá mais ontem tu falou que não assim porque a gente muda a gente muda vai me perguntar o que eu acho o que eu estou achando agora mas enfim no disco novo tem várias tem uma música que eu canto junto é com ela claro duetão mais com música total mas no dela no dela no dela ai que da hora quero ouvir quero ouvir então já tem próximo feat já tá aí é um feat muito bom restou Priscila mano restou o que será sei lá agora só restou vamos ver se tem a ver conversa no whatsapp que não pode vazar faz tempo que eu não falo com a Priscila mas já tem muitas conversas aí você fez feat com ela produzir o álbum dela produzir o primeiro álbum dela solo fora da church popzão foi um dos músicos que eu mais gostei de fazer na vida ela tem uma eu não vou ficar falando de voz aqui porque se bobear é a mais brutal assim do Brasil de capacidade de habilidade de treino de saber de saber fazer tudo com a voz até se você canta mal ela sabe ela tem as técnicas todas e até aí o que não importa muito né canta bem beleza mas ela também porra tem uma veia muito forte pra compor e principalmente de saber é muito difícil assim pra uma pessoa saber compor junto de outra pessoa saber entender que ideias outra pessoa pode a música é tua né eu tô comprando a música contigo tu pode me dar ideias tu tá na música junto mas no fundo eu vou ser o cara que vai dizer o que que tem o que que não entra e tipo assim mas cara foi muito negócio foi bem no meio da pandemia também olha que louco o Dindi que é esse cara que fez a direção criativa de umas coisas nossas ele falou tu conhece a Priscila Alcântara eu não aí aí eu fui atrás e eu vi um disco que ainda era um disco crente e falei cara isso aqui é muito foda aí eu tuitei esse cara isso aqui é muito foda aí na hora ela falou assim meu Deus e aí a gente começou a falar então uma semana depois a gente fez uma música junto e ela assim ah vou fazer um disco aí eu fui e foi muito o ano de 2020 que foi um ano super pandêmico ou mais né pandêmico e mano a gente ficou ah o disco que a gente fez no zap ela foi lá em casa um dia então esse zap não pode igual pra fazer uma música não não pode porque tem muita demo muita música que não foi pro disco e aí só que aí ela já começou a se gravar em casa ela entrava num armário e gravava as músicas e já mandava as vozes todas assim manda a voz assim assim não sei se você sabe mas uma música tipo dela ou uma música da Ariana Grande não é um canal de voz é 30 40 canais de voz e tipo mano ela mandava tudo perfeito e aí a gente foi fazendo até que a gente viu que tinha um disco inteiro que foi o primeiro disco dela né nesse movimento pra fazer um bagulho não gospel então assim porra tomou todas as porradas dos crentes que podia tomar tomou todas as porradas dos não crentes que podia tomar mas assim porra mano o disco foi muito bem trouxe um respeito muito grande foi foi uma virada pra ela e fez uma quantidade de pessoas absurdas que acompanha ela ouvir por tabela coisas que eu tava ali fazendo entendeu a gente dividiu a composição 50-50 em todas as músicas até umas porque tem isso também uma coisa que compositor assim é muito é muito difícil e eu procuro tratar com muita facilidade é a divisão de percentual de composição cara não tem como dividir um percentual então assim é muito o que tu acha e pronto né se for pegar a música do Guns N' Roses Sweet Child O' Mine quantos por cento é a introdução o solo do Slash pra mim é tudo pra mim a música é aquilo e tipo porque se não tivesse aquilo eu não ouviria o resto apesar da música ser ótima então assim os caras normalmente banda fala se a banda fez a música tudo junto não tem assim ah eu tenho 36% não sei o que e com ela a gente falou assim ah não vou nem conversar sobre isso cara essas músicas aí nós que fizemos tanto que teve umas que foi super muito dela e eu fui super uma coisa mais produtora ou seja arranjei uma coisa e também teve coisas que a gente sabe que eu meio que dei uma ideia zona que ela foi indo atrás porque pensar em porcentagem cara é um bagulho que é muito foda e que é besteira e que as vezes faz as pessoas brigarem sendo que é uma porcentagem de nada porque por enquanto por enquanto é nada o que vai fazer o negócio ser tudo é aquilo fazer sucesso só é um problema se fizer sucesso sabe tipo assim só vai brigar por porcentagem quando aquela porcentagem valer alguma coisa vamos supor que a música é a primeira de todas as rádios e começa a cair uma grana aí as pessoas as vezes começam a ficar assim ah não fiz errado a porcentagem não cara a música precisou ser feita por vocês né inclusive na época do lançamento quando tá tudo muito bem acordado os dois se sentindo muito donos daquilo vão dar o máximo na divulgação daquilo e fazer o negócio virar da melhor maneira e foi muito foda tanto que por exemplo o segundo álbum da Priscila quando é que tu vai lançar a mulher pelo amor de Deus pois é você não tem nesse zap aí umas coisas que eu tô curiosa eu pedi eu vi algumas coisas assim porque o Carlinhos Bizerra que produziu esse segundo álbum é um grande brother meu eu produzi a banda dele que chamava-se Amém Júnior que também tinha a mesma coisa uma banda de galera que era da igreja mas não é mais mas que tem aquela coisa de a igreja eu sou uma pessoa que não sou nem um pouco religiosa mas eu respeito muito mas uma coisa que eu falo brincando é que tipo assim tem uma coisa que a igreja faz bem é fazer pessoas tocarem pra caralho porque quando tu tá tocando ali tu não tá tocando pra três bêbados tu tá tocando pra Deus então rola um negócio assim um compromisso muito sério de ser muito foda assim então pô tudo que se ouve hoje em um palco de shows de alto nível do Brasil foi Deus que meteu ali porque o batera é da igreja sempre sabe um batera do Numanais um batera de um negócio porque e até hoje em dia virou é meio que um estilo de se arranjar música pop chama-se Gospel Chops que basicamente é assim a música do Justin Bieber e a banda avacalha ela da melhor maneira possível com coisas muito fodas assim e mas enfim o Carlinhos foi esse segundo disco eu ouvi algumas coisas mas não ouvi tudo não e aí inclusive tem uma coisa que não pode vazar sou eu falando assim manda pra mim pra eu ver por favor mas eu acompanho com muita torcida assim porque eu sei que eu tenho uma parte ali né que não apaga não a coisa que a gente fez e que foi um processo de disco que foi muito fácil e muito feliz muito bom eu tô ansiosa pra ouvir esse álbum ela perdeu os arquivos eu acho eu acho que perdeu acontece mas às vezes uma cadeia apaga aí tu fica com preguiça de terminar nem brinca nem brinca bom é isso sempre muito bom falar com você Lucas que beleza a gente fala muito né como deu sim deu horas deu horas quase duas mas a gente fala muito é impressionante mas é sempre papo bons mas é sempre bom obrigada tô muito feliz aí nessa nova fase tua da Fresno eu sou Fresnet você sabe acompanhem dia 5 de abril sai aí a primeira metade de eu nunca fui embora o álbum e muitas coisas a gente vai começar em uma divulgação muito forte tem uma agenda de shows mas com o saí com o saímento do disco a gente vai anunciar também uma turnê nossa de lançamento dos nossos shows que a gente quer ver todo mundo lá e vai ser tudo bom eu estarei lá sem dúvida óbvio e é isso então mais um foquinho entrevista pra conta vejo vocês no próximo é nóis compartilha pra geral aí ó nóis barra e aí Legenda Adriana Zanotto